Eu acho que é preocupante, mas eu creio, lá está, em Portugal não faço ideia, mas a nível global em Portugal não faço ideia por um motivo, eu até gosto de fazer previsões e até às vezes acerto muito, porque precisamente eu trabalho como predictive, eu tomo decisões com base em dados para trás e às vezes consigo até tirar uma ou outra conclusão, se calhar daqui a dois anos vai acontecer não sei o quê, e por não, até vai de certo. Em Portugal não faço ideia mesmo porquê, porque nós a nível de iliteracia digital estamos muito à frente em relação a outros sítios, mas por exemplo, os Estados Unidos, como é que o Trump foi parar ao governo, como é que a malta elege uma coisa daquelas, Brexit, vamos fazer um referendo, foi ali res-ves, mas de facto a malta pensa, ei, se calhar não devia ter feito isto, mas depois já está feito. Eu acho que cada vez mais vamos começar a ver que o pessoal lá a abrir olhos, mesmo, que é, vão começar a inteirar-se depois de terem levado no pelo, e isto por exemplo, nos Estados Unidos tu já começas a ver as camadas jovens, ou seja, os miúdos com 16 a 17 anos, assim que vão fazer 18 e já podem votar, esses já estão interessados, porquê? Porque estão a sentir na pele o que é que é a incompetência das gerações acima, ok? Ou seja, eu acho que isto pode depois dar uma viragem engraçada que é, é pá, posso fazer aqui uma relação, por exemplo, com o lixo, nós agora estamos com a questão do lixo, não é? De separar o lixo e fazer reciclagem há quantos anos? 20, 30? É pá, eu toda a minha vida fiz separação de lixo, não é? Eu não vim daqui, nasci na Venezuela e lá já separava lixo, então cheguei aqui a Portugal e fez-me a impressão de tipo, foda-se, vou ter tudo no mesmo sítio, não há um puto, um ecopunto, onde é que nós deitamos as coisas? Mas, felizmente, eu acho que para os miúdos hoje em dia já é natural, mas foi necessário haver aqui uma geração de lixo que é, pá, é normal tu comeres, e dizes ao McDonald's, comeste, e chegaste ao fim de ato, mas para a rua, não é? Isso a mim sempre fez comichão, mas havia muita gente que, infelizmente, era normal, isso, o tabaco, não é? Pá, tens uma criança pequena e alguém ia bufar fumo para cima e era normal, não é? E hoje em dia já notas que já há uma certa aversão da sociedade, é pá, queres fumar, és livre de o fazer, desde que não incomodes os outros, não é? A mentalidade mudou, mas foi preciso o pessoal andar a comer tabaco primeiro. Eu acho que aqui se calhar vai acontecer um bocado a mesma coisa, que é, pá, vai ter que haver uma geração que vai ter que sofrer, e essa geração vai criar as mecânicas para dar a volta a isto, mas isto vai ter que cair e levantar outra vez.